Estamos de regresso para o programa, aquela que é a sua companhia de final de tarde, o Madeira Viva. Contamos com a sua presença, até sensivelmente às 21 horas, onde aí teremos então a atualização das notícias. Sabe que a nossa linha telefónica está sempre disponível, não hesitem em contactar-nos para emitir os seus comentários ou então as suas perguntas, 291-709-133, 291-709-133, sendo que esta é uma produção 100% madeirense. É verdade, é que vamos dando destaque também a vários jovens que têm tido a ousadia de se enfrentarem por parte das suas paixões, nomeadamente o mundo cinematográfico e após todo um trabalho de envolvência, é apresentado no próximo sábado, no dia 18, por volta das 18 horas, no Centro Cultural de Jornal dos Passos, aquilo que é a febre do cão bravo. Vamos tentar perceber qual é que é esta história, quem são as pessoas que estão envolvidas. Eu então já estou na presença dos dois jovens que também integram esta produção, nomeadamente o realizador Luciano Muniz. Bem-vindo, Luciano. Olá, boa noite. E também dar as boas-vindas àquilo que é o produtor e também diretor de fotografia, o André Muniz Vieira. Bem-vindo, André. Boa noite, muito obrigado. Então vamos lá tentar entender, efetivamente, esta história, sendo que apenas aquilo que me soa é que há aqui todo um argumento em torno de um divórcio, muita discussão e um cão. E um cão, exato. Há uma família que, de facto, está a atravessar o divórcio. Um divórcio que, no filme, é acompanhado ao longo de 12 horas. Atenção, o filme não tem 12 horas. Tem 40 minutos. Menos mal. Mas acompanha 12 horas na vida dessa família. Temos o pai, que está inserido dentro do próprio apartamento dele, que está desarrumado. E temos o outro universo, que é o universo da mãe, que está numa nova casa, que ainda está por construir e que mudou para essa casa, tendo em conta o divórcio, com as duas filhas. Então é o pós-divórcio? É o pós-divórcio, sim. No filme nunca é abordado realmente os porquês. Nunca é abordado a questão legal da coisa, judicial da coisa. Mas o espectador vê-se, de repente, no meio daquele. O filme tem 40 minutos e, aos poucos, parece que o espectador entra ali a meio. Mas espera, mas então, quem é esta pessoa e a em relação... Mas há interesse nisso, nessa questão toda enigmática, para tentarmos quase que dissolver tudo um puzzle, onde, por um outro lado, vocês têm uma temática ainda de fundo maior, de fundo maior, que é a realidade social. Exatamente. Sim, exatamente. Ou seja, o espectador, ao entender aos poucos o que é que está acontecendo com aquela família, ele vai observando o comportamento humano. Ele vai gerando identificação. Ele vai, talvez, pensar naquilo que se passa dentro de casa, da sua própria casa. E não só, também nas suas relações de amizade. Procuram esta identidade? Criar uma empatia, uma simpatia até com os personagens? Eu acho que o principal propósito do cinema é gerar essa empatia, essa identificação. E aqui nós queremos aproximar-nos um pouco mais da vida real. Eu e o André, nós trabalhamos muito num ramo, anteriormente, num ramo mais experimental, surrealista. Aqui nós tentamos, de facto, ir buscar a vida real. E o que é que isso nos diz enquanto seres humanos? E o que é que nós vamos descobrir sobre nós próprios? Eu acho que há uma universalidade naquilo que é específico. E nós procuramos isso. Observar o comportamento desta família. E há uma identificação, consegue-se, conseguimos identificar com qualquer um desses padrões. Neste caso, também, André, estás nesta vertente enquanto produtor, também juntamente com outras pessoas, mas também como diretor de fotografia. E depois traz um outro olhar sobre o argumento que foi criado pelo Luciano. Sem dúvida. Eu acho que, para este projeto em concreto, o Luciano deu-me algumas noções visuais daquilo que eu tinha que ter em atenção e é tudo muito observacional. Aliás, os nossos projetos, até então, são muito observacionais, são planos longos, são planos contemplativos e este não é diferente. A única diferença aqui é que estamos a, em vez de olharmos para uma cena em que um personagem está isolado a fazer uma determinada ação, estamos a ver um conjunto de personagens a interagir entre si. E aqui é tudo muito... Parece que aqui o espectador é uma mosca que entrou dentro das salas destes personagens e está a observar os diálogos, as discussões. Isso não torna mais desafiante no que toca a esta questão da fotografia, da imagem, para que se possa dar essa diferente perspectiva de quase que 360 graus, de três dimensões? Sim, exatamente. Há desafios aqui, pronto, foi-me colocado estes desafios e eu acho que também, propriamente, o expus em mim próprio de desafiar-me a planear os planos a nível visual. Existe muito planeamento por detrás de cada cena, e eu acho que, e tenho a esperança de que o público consiga ver esse trabalho mesmo. Tivemos em atenção os detalhes, tivemos em atenção todos os objetos que envolvem cada cena, cada cenário, e poderíamos dizer que nada foi por acidente. Podemos ter tido algumas sortes a nível de clima, a nível de luz, a nível de, até das próprias expressões dos atores, mas as coisas estáticas, foi tudo muito planeado, e tivemos aqui um longo trabalho de planeamento, não só no argumento, mas também na linguagem visual deste filme. Luciano, as personagens, certamente, escolhidas a detrás, estamos a falar de duas principais, mas existem outras envolvências, não é só, ou estamos a falar apenas da participação do marido, do ex-marido e da ex-mulher, para além do cão. Portanto, nós temos a figura do marido, de facto, o Diego, e temos o filho do Diego, que é o Edgar. É um jovem de 20 anos e que se vê insatisfeito com a situação do pai, que ele quis, não sei se ele quis, fica sem dúvida, que ele quis desapegar-se da mulher, mas que quer sempre arranjar uma desculpa para voltar a casa, para se sentir em família, e vai ter a outra casa, a da mulher, a da ex-mulher, que tem duas filhas. E temos a Diana, que é a filha mais velha, e que está a sonhar com uma possível partida, e temos a filha mais nova, que está insatisfeita com a casa nova, porque talvez estava conformada com a vida antiga, e que está mais do lado do padrasto. Quebra-se aqui também um pouco o estereótipo da Cinderela, não é que a madrasta é a figura... Má. É a figura má, não. Aqui nós temos um enteado que está mais do lado da madrasta, e um enteado é que está mais do lado do padrasto, e temos ali a Diana, filha mais velha, que é quase o equilíbrio, e que é a personagem mais observadora. E cria-se aqui um cruzamento, não é, de personagens, um está a favor do outro, o outro está a favor da outra pessoa, e então é este cruzamento que exploramos nesta história. Também acaba por ser uma realidade mais permente de famílias numerosas, mas onde existem aqui diferentes núcleos familiares. Portanto, deixamos de ter aquela ideia anterior de pai, mãe e filho, exclusivo, e de relações douradoras, para depois todo aqui um desconstruir de várias relações, que para além do seu desenvolvimento pessoal, acaba por depois ter esta ligação uns com os outros. Exatamente. E apesar de toda esta luta e todo este cruzamento, de toda esta vontade de distanciar-se, mas há um elemento que os une, que é o caos. E só vendo o filme é que vamos perceber porque é que, no último momento, no momento mais difícil, é o cão que os vai medir. E o cão é presente em todas as cenas do filme? O cão? Está presente nas cenas do filme? O cão está presente subliminarmente, mas o cão, de facto, não aparece no filme, terão que ir ver, certamente. Tem que ir à estreia para perceber onde é que o cão está. Então aproveito esta dica. Em relação à estreia, a entrada é livre? Preciso fazer um pré-registro? A entrada é livre, mas de qualquer dos modos, se quiserem garantir o seu lugar, que já são muito poucos agora, neste preciso momento, têm que o fazer através do e-mail da Fractal, que é funchalfractal.gmail.com para poder... Podes mencionar novamente, mas mais devagar. funchalfractal.gmail.com e aí poderão fazer a reserva dos seus lugares e ter o seu lugar garantido. Qual é a expectativa para a estreia? Eu estou-me bastante curioso, enquanto realizador, de perceber a reação do público e depois, de facto, ver se houve essa identificação, se o público... Eu consigo identificar com isto, consigo rever... Ah, esta pessoa lembra-me isto. E tive um dos atores a dizer-me durante os ensaios, esta personagem és tu, não és? Esta personagem particular é do filho? E eu disse, não. Eu sou todas as personagens, um bocadinho delas. Um bocadinho delas. Enquanto realizador, sou isso. Quero que o público também sinta um pouco isso, que se reveja naquelas figuras, naquelas histórias, naqueles conflitos. Eu acho que é universal a todos nós. E estou curioso para observar isso. E as cenas acontecem sempre nas casas? Ou em outros espaços também? Sim, também vai haver outro espaço exterior. Não vamos dizer em particular o que é, mas a base são esses dois universos, das duas casas, mas depois haverá um espaço exterior em que os vai unir. Um espaço neutro, quem sabe? Sim. Eu gosto de pensar que sim. É exatamente isso. Exatamente isso. Isto é curioso, que lá está. Um bom filme nunca se estraga dizendo tudo. E nota-se que os convidados fazem questão de garantir que não... Dão ali um lamiré para que fiquemos ali seguros, não é? Para queremos ver, mas depois temos de efetivamente ver o filme. Muito obrigada, Amandré. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Nós recordamos então que esta estreia, A Febre do Cão Bravo, acontece, portanto, no sábado, dia 18, às 18 horas, no Centro Cultural de João dos Passos. A entrada é livre, mas ainda assim será mais fácil se fizer a sua pré-inscrição para garantir então o seu lugar. A Febre do Cão Bravo.